Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegou na área com mais um vídeo. Hoje você vai aprender tudo no passo a passo, como é que está o drive da impressora Epson. O modelo dela é L3210. Eu vou estar aqui utilizando o notebook, mas você pode estar fazendo aí com o seu voltador. Nós vamos entrar no site do fabricante da Epson, vamos baixar os dois drives, que é o drive da impressora para impressão e o drive do scanner. Assim, no final, nós vamos fazer uma pequena demonstração de impressão, como é que funciona a instalação do drive. Fique com a gente até o final. Lembrando a todos que essa instalação é padrão para computadores como para notebooks. Vamos abrir qualquer navegador. E na barra de pesquisar, vamos digitar o drive Epson L3210 e vamos aplicar o Enter. No primeiro link aqui, é o site do fabricante, onde não tem vírus. Agora vamos usar a barra de ovalagem lateral e vamos selecionar o sistema operacional que você está usando no notebook ou computador. E vamos clicar para acessar. Na barra de ovalagem novamente, para a gente poder visualizar melhor. Vamos dar um clique nesse sinal de mais em cima de driver. Barra de ovalagem novamente, para a gente poder visualizar melhor. Aqui nós vamos baixar esse drive da impressora de 34.3 megabytes. E esse drive do scanner de 61.6 megabytes. Vamos aqui clicar em download ao lado desse drive da impressora. Aqui já foi baixado. E vamos clicar agora para baixar o drive do scanner. Também está fazendo um download. Então, terminou de fazer os downloads dos arquivos. Vamos fechar o navegador. Vamos clicar aqui na pasta explorador de arquivo. Para a gente acessar agora aqui o download. Estamos aqui com os nossos dois arquivos. Vamos dar dois cliques sobre o drive da impressora. E vamos clicar em sim. Extrair os arquivos. Deixam marcado essas duas opções. E cliquem em ok. O nosso idioma português. Clique em ok. Agora vamos aceitar os termos da instalação da impressora. E novamente em ok. Vocês têm que estar com o cabo conectado da impressora no seu computador ou no seu notebook. Agora fez o reconhecimento aqui da minha porta USB da impressora. Vamos clicar em ok. Então, o drive da impressora já foi instalado. Agora vamos abrir aqui agora o drive do scanner. Agora o arquivo maior. Vamos dar dois cliques sobre ele. E vamos clicar em sim para nos permitir. Vai extraindo os arquivos. Você clica agora em próximos. Aceita os termos da impressora. E próximos. No momento está fazendo a instalação do drive do scanner. O drive comum para poder fazer a impressão. Ele já foi instalado. Eu posso até abrir aqui o meu Word. Para você ver aqui como para a minha impressão. Ele já está instalado já. Esse drive. Aqui. Ela já está aqui. O meu drive. Mas vamos fazer ela completa. Agora podemos clicar aqui em concluir. Que nosso drive do scanner também já foi instalado com sucesso. Para você ter acesso ao scanner. Vocês clicam aqui na barra de pesquisar. Ele está aqui. Você clica com o botão direito. Clique em fixar e iniciar. Que toda vez que você precisar dele. Você pode vir aqui. No iniciar. E dar um clique. Que ele vai abrir. E aqui vocês façam a sua digitalização. Colocam o documento no cilindro da impressora. Selecionam aqui o formato que você quer. PDF ou imagem. E depois clica para digitalizar. Que o documento. Ele vai vir para dentro do seu computador. Agora vamos fazer um teste agora aqui pessoal. Para a gente poder fazer uma pequena impressão aqui. Para ver se o drive foi instalado com sucesso. Agora pessoal. Agora vamos fazer a instalação. E vamos fazer agora uma pequena impressão aqui. Para você ver como é que a instalação foi feita com sucesso. Eu tenho um documento aqui aberto do meu notebook. Aqui. Vou clicar em arquivo. E vou clicar para imprimir. A minha impressora já está selecionada. E vou clicar para imprimir. Vocês podem ver que a impressão aqui vai sair. Então tá aí pessoal. Nossa instalação concordida por sucesso. E o nosso canal hoje passou para você. Como baixar e instalar o drive da EPSOL L32 Dentes. Se inscreva no nosso canal. Salta o like. E amanhã a gente volta a contar dicas, truques e macetes. Fui. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.